Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Neste vídeo vamos deixar você nosso seguidor muito bem atualizado de tudo que rola na casa mais amada do Brasil. É isso mesmo pessoal. Neste vídeo vamos trazer as informações recentes e uma enquete atualizadíssima, a última enquete de hoje, para saber já o escolhido do público para ser eliminado da casa mais amada do Brasil. Marcelo e Gisele reclamam de dinâmica do castigo do monstro. Manu Gavassi mais uma vez fala muito mal da produção, assim como fez o programa inteiro. Ela criticou mais uma vez e veemente aí a produção do programa. Neste vídeo também vamos revelar para você. Boninho disse que poderá aí o Big Fone tocar mais uma vez na casa mais amada do Brasil. Como assim? Enquete já aponta também o eliminado da noite de hoje. Você vai saber tudo neste vídeo e muito mais. Mas antes, se possível, já peça o seu like, maroto, no início do vídeo para não se esquecer. E se inscreva no canal, que é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a notícia? O castigo do monstro realmente abala o psicológico aí dos confinados do BBB 20, né? Marcelo e Gisele foram as escolhidas da vez para pagarem o pato. E que pato elas pagaram, pessoal? Vestidas de globos espelhados, ambas precisam botar para quebrar numa pista de dança montada no jardim. Enquanto a música rola soca, assistindo a dupla cumprir a tarefa na tarde de hoje, 5 de abril. Mano Gavassi não deixou barato, foi até a área externa dar apoio às colegas. Abre aspas. Isso é desumano. Fecha aspas. Lamentou aí a cantora vendo as sisters dançando muito. Estou com diarreia, disse aí a advogada, ainda reclamando que elas não puderam executar o castigo na sombra. E aí, pessoal, o que vocês estão achando aí deste monstro, dado a Marcela e também a Gisele pela Anjo Gabi? Deixe a sua opinião nos comentários, que é muito importante. Pessoal, Mano Gavassi não perdoou a produção mais uma vez e diz desumano, muito desumano o que estão fazendo com vocês, gritou aí a cantora, com as mãos no rosto. Você sabe que é o Twitter que escolhe quantas vezes a música vai tocar, né? Comentou a médica Marcela, deixando as amigas pensativas. Em seguida, Paulista quis saber quantas vezes as castigadas haviam sido convocadas durante a manhã. Foram três ou quatro vezes, não sei ao certo, mas eu só sei que eu estou muito cansada e desanimada, disse Gisele. Pessoal, o pessoal aí da internet, do Twitter, foi a loucura. Uma seguidora comentou, olha aí Mano Gavassi falando que é desumano esse monstro e a Marcela zoando com a Gisele, que o Twitter que está escolhendo quando vai tocar. KKK e indo a gargalhadas. Você acha que é o Twitter mesmo que decide? Prosseguiu aí a Gisele, encucada com toda a situação. Não, estou querendo encher o seu saco, respondeu a ginecologista, em tom de brincadeira. E se for o Twitter, Marcela? Suspeitou a advogada. Eu prefiro acreditar que eles nos acham fofos dançando. Declarou aí a médica Marcela, descontraindo o papo. Pior que quem decide é a produção. Pior do que ser odiada pelo Brasil, é ser odiado pela produção do programa. Disparou a obstetra, caindo no riso. Já a advogada Gisele diz, então que, caso possível, tiraria essa dúvida com o Tiago Leifert durante o programa ao vivo desta noite. Com certeza, Gisele, do jeito que é, pessoal, vai tirar a insatisfação com o Tiago, não é verdade? Estão arrancando o couro de vocês. Como eu posso ajudar? Pelo amor de Deus. Estou me sentindo humilhada pelo que vocês estão passando. Mesmo de verdade, solidarizou aí Manu Gavaz. Descobre se é o Twitter ou a produção que decide quantas vezes vai tocar. Brincou a capixaba enquanto as três retornavam para a sala. A suposição da médica realmente plantou dúvidas na cabeça de Gisele, pessoal, que insistiu na pergunta, acha que é o Twitter mesmo ou são eles se referindo à produção do programa? O povo quer matar vocês. Não, isso aí é como causar discórdia. Ainda mais porque eles, a produção, sabem que vocês estão exaustas e que a exaustão leva à briga. Eles querem que a comunidade hippie brigue entre si para colocar ainda mais fogo no parquinho. No seu lugar, eu já estava virada no Jiraya, louca, infernizando esta casa inteira. Já tinha pulado na piscina de monstro, declarou Manu Gavaz, concluindo que a escolha era do programa e não dos fãs. Pessoal, é realmente Manu Gavaz aí, desde o início do programa, não tem respeitado a produção. Várias vezes ela tem reclamado, não é verdade? Deixe a sua opinião aí para a gente, pessoal, o que vocês acham desta postura de Manu Gavaz. Há já visto que ela é da casa, não é verdade? Pessoal, hoje no Twitter, ao ser questionado por uma fã, Boninho também deu spoiler de como será aí praticamente a final do programa com relação ao Big Fone. Ao ser perguntado se o Big Fone ia tocar mais uma vez no programa, ele disse, Bom, o pessoal esqueceu do Big Fone, né? Vou conversar com o Tiago Leifert e também com o Eliudorado. Quem sabe vamos aí fazer tocar, não é verdade? Pessoal, com essa dica, ele deixou no ar se o Big Fone vai tocar e provavelmente vai tocar mais uma vez. Mas com relação à prova, ele disse que não terá mais prova de resistência para poupar a equipe aí com relação à pandemia que tem assolado todo mundo. O que você achou desse spoiler de Boninho? Você gostou aí dele dar a informação que possivelmente o Big Fone vai tocar? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários que é muito importante aqui para o nosso canal. Pessoal, depois aí de todas estas matérias, de tudo aquilo que revelamos para você, agora vamos levar a você uma enquete final do resultado aí do site UOL. Lembrando a todos que a UOL é o site aí mais tradicional do nosso país, tá bom? Lembrando a todos que a enquete já está chegando a 600 mil votos. O público está votando, está votando em peso. E temos aí uma disputa acirrada entre dois participantes. Pessoal, lembrando a todos que a enquete não tem nenhuma veracidade com relação à eliminação. E sim, saber a intenção do grande público. Em quem o público quer votar para sair e deixar o programa mais famoso aí do nosso Brasil. Vamos para a notícia então. Segundo a enquete, Babu aparece em terceiro lugar com 4,70%. Babu com certeza retornará aí para casa em busca do prêmio milionário. Haja vista que a briga não é entre Babu e as meninas. E sim entre a médica Telma e a cantora mineira Gabi. Temos aí uma briga aí das torcidas das influenciadoras digitais e das fadas sensatas. Quem leva essa, pessoal? Na sua opinião, quem sai? Vamos lá para os números? Gabi estava aí liderando toda a disputa para ser eliminada. Desde quando abriu a votação ali após formação do Paredão. Gabi aparecia com 67% dos votos pessoal. Mas ao decorrer aí destas horas, ela foi baixando as porcentagens. Ela foi baixando as porcentagens. E aí então chegou perto da médica Telma. E neste momento, Gabi tem 47,65% dos votos. E a médica Telma tem 47,65% dos votos. Sendo assim, pessoal, as duas estão empatadas. É isso mesmo. Vai caber a você aí votar e decidir quem vai sair. Quem sai neste Paredão? Será que é a Gabi? Ou será que é a Telma? Vamos aí saber quem tem mais poder. Se é aí o grupo que vota das influenciadoras digitais. Ou se é o grupo aí das fadas sensatas. Elas estão empatadas. E uma delas deixará o programa nesta noite. E aí, está gostando deste empate? Deixe a sua opinião e quem você quer que saia. Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, está gostando.